Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Eu sou o Noel Luiz Carlos Burgos. Eu vim nesse vídeo aqui apenas para desejar a todos vocês um Feliz Natal. Um Natal cheio de saúde, prosperidade, paz, saúde mental, física, espiritual. E mais uma vez agradecer, muito obrigado por vocês prestigiarem o meu trabalho durante todo esse ano. Tá bom pessoal? Então, um Feliz Natal a todos, em nome meu, da família Burgos Eletrônica.